Música Fala pessoal, beleza? Então vamos lá. Já é sabido de tempos que os marombeiros e a cozinha são bem íntimos Porque tem que preparar a própria alimentação e tudo mais Então eu vou fazer nesse vídeo aqui um review dos itens que eu possuo na minha cozinha Que me ajuda bastante e pode ajudar você também com certeza E eu vou falar sobre preço, sobre limpeza, enfim, sobre o item no geral, o que são os pontos positivos e negativos Então eu vou gravar em primeira pessoa mesmo, item por item e eu não vou aparecer no vídeo Então olha só, deixa o joinha agora porque você não vai precisar ver a minha cara Isso é show de bola, né? Porque você não vai precisar ficar se assustando aí, beleza? Então vamos lá pessoal, partiu! Bom, vamos começar aqui com alguns itens básicos, né? Na minha opinião, o mais básico de todos é a balança, tá? Custa aí na faixa de R$30, R$40, acho até de R$20, R$50, tá? Item fundamental, esse aqui que eu comprei excelente Peguei tudo no mercado livre a maioria das coisas aqui Um joguinho de faca eu acho que é excelente você ter, tá? Essas facas aqui são de cerâmica, então isso aqui meu corta e não precisa afiar nunca Mas tem que ser uma superfície mole, então você tem que pegar uma tábua de madeira Senão ela estoura, tá? Então isso aqui é uma faca que corta absurdamente Tanto é que ela vem até com essa proteção pra você guardar Você não toma validade, às vezes se machuca feio com ela, tá? Facas de cerâmica Só que assim, custo elevado, tá? Custo-benefício Olha, é bom porque assim, não precisa afiar, dura pra sempre e tal Corta pra caramba, só que é caro, tá? Não é barato Esse cortador aqui, ó De cebola Você aperta aqui, ele vai cortando e faz um monte de... né? Bem miudinho Eu acho muito bom pra quem gosta de consumir... pra quem não gosta de consumir salada Quanto mais triturado, mais fácil, né? É um dia que eu não tô muito afim de consumir salada E eu trituro aqui bonitinho e fica legal E esse daqui tem o diferencial que ele abre, tá vendo? Então pra higienizar é muito melhor Ele tinha um antes que era todo fechado e era péssimo, tá? E por último, esse belo pote aqui Você vai falar o que esse pote tem demais? É... eu conheço apenas dessa marca, tá? Não é caro Não lembro quanto eu paguei, faz um tempo já Mas ele veda completamente Se você olhar aqui por dentro, ó Ele... Ó Ele veda perfeitamente Se você colocar água dentro desse pote aqui E fechar ele e balançar Não cai uma gota pra fora Então um excelente pote pra você procurar A marca é Sangremo Excelente, vai gostar bastante Outro item fundamental Uma excelente panela, tá? Uma excelente de antiaderência, tá? Essa panela aqui é de cerâmica, tal Muito boa Excelente mesmo E sempre recomendo que você tenha algo Pra nunca usar o garfo aqui Então você pega esse negócio aqui Que é de borracha Ele não risca Se você ver a minha, ó Por aqui você vê que ela não é uma frigideira, na verdade Nova, né? Dá pra perceber, certo? Só que veja a sua qualidade do jeito que tá E aqui eu consigo fazer tudo Sem nenhum tipo de óleo Gaste dinheiro numa frigideira, tá? Não adianta comprar frigideira vagabunda Por quê? Porque ela tem poucas camadas aqui Então logo ela gasta Essa daqui tem muitas camadas Então até acabar Vale a pena Antes eu ficava comprando uma frigideira A cada três meses Essa daqui eu comprei tem muito tempo E ela tá excelente Não gruda nada Você faz aqui Você pega o ovo assim Ele sai inteirinho Descola, vira E sempre com uma coisa de plástico Não usa garfo Se usar garfo Não vai durar nada, tá? Então isso daqui é um item barato Fácil de limpar Eu diria que é o melhor Que você pode comprar Isso daqui Fácil de limpar É barato Pelo tanto que você vai utilizar É muito prático No fogo Não precisa falar nada Faz muito rápido Então isso daqui é excelente Uma frigideira de qualidade Gaste dinheiro com isso, tá? Essa aqui é de cerâmica Da Brinox Eu achei excelente Excelente Tanto é que eu tô fazendo propaganda De graça Outro item É um excelente liquidificador Então eu gosto de fazer os meus shakes Eu gosto de bater o meu whey Minhas frutas, né? E eu ficava comprando liquidificadores Convencionais E o que acontece? Legal Durava Só que Chegava a hora que ficava cego Eu não sei o que Eu fui e fiz o que? Comprei um industrial É mais caro? É Mas isso daqui tem tipo assim Deve ter uns 5 anos Que eu tenho esse negócio E ele corta pra caro Eu nunca fiz Nunca fiz nada Meu, show de bola Bate qualquer coisa É bonito esteticamente? Não Não é uma coisa bonita Tem uns itens muito mais bonitos, né? É, kitnade e tal Mas, meu Claro, kitnade é bom, tá? Pelo amor de Deus Mas é muito caro, né? Um liquidificador aí Procurem É um absurdo Agora esse daqui Você vai pagar na faixa de uns 150 reais Uma coisa fácil de limpar Um produto fortíssimo Altamente durável Nunca mais esquentei a cabeça Fácil de limpar Se você limpar na hora Então, fez na hora Bota embaixo da torneira Eu só limpo com água Nem sabão eu passo Só quando tem coisa que tem cheiro Então isso daqui É um excelente investimento É, pra você fazer Olha só Outro item Excelente Vem cá, blog Vem cá Senta agora Senta Ó lá Aí todo mundo vai dar like agora Uma panela de pressão Você vai falar Pô, Leandro Mas uma panela de pressão, meu Essa daqui é muito boa Uma panela muito boa Não sei se pelo vídeo Vai dar pra ter a percepção, né? Mas de que ela é bem maior Do que as outras É, mas nenhum motivo em especial É porque quando eu gosto De cozinhar alguma coisa Pra dieta Pode fazer boas quantidades Pra durar muitos dias, né? Então Eu preferi pegar uma maior, tá? É Mas por que que você acha Uma panela de pressão é bom? Porque assim Pra quem tem dificuldade De comer É, muito É Se você fizer, por exemplo Assim, um bife Você vai comer um bife de patinho Puta Pode dar um trabalho Pra descer Agora Se você pegar Um patinho moído E jogar numa panela de pressão Meu Ele já tá moído E tá molinho Então vai ser baba De você conseguir comer bastante Ectomorfos Magrinhos Que querem engordar E não estão conseguindo comer Tudo que precisa Isso daqui é um excelente item, tá? E Tá um pouquinho Você pode ver Ela é velha Mas Tá inteirona E uma outra coisa Sair na sua mão Então meu É show de bola É muito fácil descascar ovo Feito numa panela De pressão Pela alta temperatura Leandro Mas os meus ovos racham Basta jogar um pouco De vinagre Aqui dentro E sal Tá? E cozinhe o ovo Se ele rachar Ele vai se cicatrizar E não vai sair nada Pra fora Beleza? Então panela de pressão Um excelente investimento Não precisa ser essa Pode ser qualquer uma Mas tenha isso na sua cozinha Que vai te ajudar Sanduicheira eu acho Excelente também É Pra quem claro Consome pão integral Essas coisas assim Por exemplo Pasta de amendoim Muita gente tem dificuldade Pra consumir Faz um sanduiche aqui Coloca aqui É Toma com um copo de leite Fácil de descer Carbo, proteína, gordura É Café da manhã Bastante interessante É Fácil de limpar Fácil de ficar pronto Melhora muito o sabor Dos alimentos Que é muito importante Pra quem faz dieta Tem que ter um bom sabor Só cuidado Pra não torrar muito Eu não uso isso aqui Todo dia Porque aquele queimadinho Aquilo ali Tem um estudo Que se mostrou Potencialmente cancerígeno E tal Então Por mais que não Seja comprovadamente Eu tenho que falar aqui E até porque Eu mesmo Sou desconfiado Mas é um excelente Isso aqui custa R$50 Coisa barata R$60 Dura anos Anos Melhora o sabor Enfim E até numa urgência Faltou gás Na sua casa Pode colocar o filé Semana que vem Não perder Essa incrível notificação Que eu tenho certeza Que vai te ajudar Beleza galera Brigadão Valeu E até semana que vem Com a continuação Tchau 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 Tchau